Música Existem seres supremos e estão a buscar Tal da supremacia imagina poder Então se transformar Diversos seres alienígenas As perómetas tricks Antes que eu pôr em espaço Você verá evoluir todos esses seres no meu braço Ele é bom, ele é mal Desconhece o viés Todo mundo sabe quem é o veiés São todos os supremos que agora os apresentam Contra um conquistado Agregou, estamos em tempo Uma mesa eclética, olha quem queria E aparecendo uma data gira-gira RG é armado, fugia E sem esquecer uma criatura anfibia Eles foram absorvidos Eu não tô pronto, não consigo Tá tentando se tornar uma espécie de Deus vivo Em busca do mapa do infinito Que permite viajar para qualquer dimensão Contra o meu antigo Será que sou escolhido? Nós precisamos chegar no centro da criação Eu sou a pessoa errada para aportar no pulso Mas suas palavras bem salvará o futuro O inimigo quer absorver a raça absoluta Então vamos pra lá Me sinto supremo Além bem mais da estreia É o super nome de Tricks Que agora os apresentam Se o fogo vai devolver Vai explodir E seu ataque mudar O ataque nunca faz E se encher o queimar Voar, voar, voar Não supera o Minas Tricks Direto ao centro da criação Kevin absorveu o relógio em minha mão Foi tanto poder que ele enlouqueceu Vencemos, mas consequências ficarão Com o agregou derrotado Precisamos ir atrás de Kevin, nosso aliado Quando eu te entendo, mas ele não é o mesmo Se for preciso, eu virei mandando Então desculpa minha prima Mas tu não vê se essa briga Valeu o que for preciso Valeu que o mundo precisa É o supremo ao ao Em mim o caos que me voltou O mundo precisa de mim Uma visita do futuro A vontade do Minas Vila Se é forte assim eu juro Que algo está retornando Veremos o mundo acabando Música que abre pro caos Da minha prima que há anos Se está dentro dela Ganha a criatura Mais forte da terra Sem VILGACS Que retorna e traz A morte de alguém pura Se não perdoa nem jamais Mas eu tenho mais Não sou mesmo lá de trás Ou eu te prometo VILGACS Cê cai Sem ser alienígena Com a risada em mãos Pois as intenções são dignas Eu alcanço constelações Põe a dura mão Amém o amor de todas E botando no poder da criação As palavras de VILGACS São tentadoras Afinal eu tenho O poder de um Deus amou De portar o relágio no pulso Eu sou o TIG E agora o definitivo 60 áreas evoluídos Pra que tudo isso? Um Omnitrix em nova versão É como se o universo Que bem que faz Um poder tão grande Em suas mãos Que possa salvar Quando esse homem vive A religião de Suprema Olhos bem mais Tstra gonna Marine A super à militation É o superst�� Que agora nos apresenta Vervo ou são evoluídos E seis vão te atingir E esse Novo é que chega Raul é um cuВы E a peste gritar E a che traders Vai, sub один Uma perbra Minilitation Transcrição e Legendas Pedro Negri